Olá a todos, bem-vindos ao canal Renda Maior, o meu nome é Iana Nunes e hoje estou aqui para fazer a atualização mensal do meu investimento na plataforma GoParity. Não me percam, já a seguir. Como é habitual, quero aproveitar e quero agradecer a todos que se encontram desse lado e que ajudam o canal a crescer. Como é sincero, muito obrigada desde já. Para quem não é inscrito ou apenas chegou agora, por favor clique aqui embaixo, subscrever e faça parte deste projeto, onde eu falo de educação financeira, mas também de investimentos na realidade portuguesa. E vamos agora passar então para a tela do meu computador, para que eu possa falar sobre o meu investimento mensal na GoParity, onde é que eu vou investir o meu dinheiro e também sobre esta excelente prenda de Natal. Pois bem, já estou aqui então na plataforma da GoParity, neste caso já entrei na minha conta e neste momento tenho aqui a lista dos projetos que estão disponíveis. Mas atualmente só temos um, que é aqui o Bior Green Woods e de facto vai ser interessante também aqui verificar aquilo que está a acontecer, que é a construção da primeira biorrefinaria de última geração em Portugal. Eu acho que é importante percebermos aqui que sobre este projeto existe realmente aqui uma consciência ambiental muito interessante e eu como investidor neste momento, através da GoParity, pretendo dar ênfase a este tipo de investimentos e por isso vocês também vão ter aqui outros projetos, neste caso o Descarbonizar a Colômbia também investi no mês passado, agora vou começar a receber porque ele já ficou financiado e por isso vamos começar a receber os juros, neste caso com prioridade trimestral. Combinando aqui também outras possibilidades no futuro que vou poder investir, aqui insetos que se transformam em desperdício em proteína e fertilizante, vai ser interessante, e roubou os agricultores sem usar químicos ou danificar o solo. Como podem ver, são investimentos deste género que a GoParity apresenta e que de facto, sendo uma geógrafa, tenho aqui muito gosto em poder investir neste tipo de investimentos que trazem esta consciência ambiental e social. Vamos então aqui conhecer o BioGreenwoods, que é onde eu vou colocar um pouco mais do normal do meu investimento, eu costumo fazer 100 euros, este mês vou fazer um pouco mais de 200 e vamos então conhecer aqui esta empresa. Antes de mais, queria já indicar aquilo que faz a BioGreenwoods, para que exista aqui já uma compreensão rápida sobre este negócio e de facto vocês vão identificar que esta empresa aproveita a biomassa existente, resíduos que existem neste caso florestais, os existentes florestais e ainda tem uma política na sua empresa de zero desperdício, o que é ótimo também aqui para uma economia circular. Sobre os produtos que esta empresa produz, nós temos então aqui carvão 100% ecológico de produção sustentável, que é o tal carvão vegetal puro, depois temos óleos essenciais e também aqui outros produtos, nomeadamente para o setor da indústria farmacêutica, setor alimentar, inclusive também setor aqui da cosmética. Portanto, é muito interessante também perceber esta empresa e onde é que nós vamos pôr efetivamente o nosso dinheiro. Para que saberem mais sobre este projeto, temos aqui então a informação que o pagamento vai ser mensal, o prazo aqui é um pouco mais elevado do que aquilo que eu costumo investir, vai ser para 5 anos, tem um ano também de carência e será então 5,85 por ano em termos de rentabilidade. E, claro, está categorizado com C+, em termos de rating. Construção então desta primeira biorrefinaria de última geração em Portugal, o que tem sido interessante também aqui ver aqui todo o projeto que vocês têm acesso na plataforma da Agoparity. Aqui na lista dos meus projetos podemos verificar que tenho então os últimos que efetuei nestes últimos meses. Temos então aqui o Aqua Sustentável, temos Descarbonizar então a Colômbia e Pagões Celulares, que neste caso já é o mais antigo que eu tenho, feito no ano de 2018, que foi apenas então 50€ investidos. Neste caso o último foi 151,81 e 130,59 e agora vou aumentar um pouco mais este mês, tendo em conta a minha disponibilidade financeira. Referente aqui também a este investimento, ele vai se juntar aqui aos restantes que eu tenho, que é para longo prazo, pelo menos, e como vocês podem ver, os anos que existem, é um ano aqui, três anos aqui, aqui é de oito anos. Portanto, é um investimento para manter nesta plataforma a longo prazo, tendo em conta que se tratam de projetos que me fazem sentido em termos de investimento e com certeza que é uma empresa portuguesa. Por isso, eu vou neste momento fazer então o reforço da minha conta e vou fazer o meu investimento. O investimento já foi registrado, por isso neste momento já está aqui investido 285€. Este projeto está a ser financiado na plataforma, vai demorar alguns dias até terminar este financiamento. Quando estiver a 100% financiado, será então emitido o contrato através de e-mail que vocês recebem na vossa caixa e depois os juros de investimento começam a contar no dia em que o contrato é então emitido. E claro, existe então esta possibilidade de vocês terem este tipo de projetos com este tipo de consciência ambiental e por isso acho que é muito interessante. Entretanto, como está a chegar o Natal, também queria fazer aqui uma breve menção àquilo que são os novos cartões da oferta sustentáveis que a Goparati lançou. São cartões que são plantáveis, vocês podem plantar num vaso, depois é só regar e vão sair as vossas plantas. Se vocês verificarem aqui nos cartões, eles são salientes porque têm as sementes, ok? Estas salienças são sementes e de facto são muitos giros. E nós podemos criar estes cartões aqui na plataforma. Se vocês forem aqui à parte da área de cliente, têm onde diz gift card. Depois é só colocar o nome do sortudo, o montante, se não me engano vai desde os 5€ até 2.500. A ser uma prenda interessante para poder investir, por isso é boa para o ambiente e com certeza também ter rentabilidades ao ano, desde 4% até 8%. E por isso é muito interessante também ter este tipo de iniciativa e também acho que seria interessante se vocês tiverem que oferecer alguma prenda, amigo oculto, por exemplo, até 5€. Por que não então deixar aqui uma destas ofertas? Acho que será interessante, vocês depois recebem por CTT e assim têm a possibilidade de ter este cartão. Este cartão, para a pessoa que o recebe, vai ter durante um ano a possibilidade de o usar em qualquer dos investimentos que estejam na plataforma. E por isso acredito que efetivamente a GoParte teve aqui uma excelente ideia e que espero que muitas pessoas também possam aderir e partilhar uns com os outros estes cartões porque realmente é uma boa maneira de nós incentivarmos os nossos a começarem a investir. Aproveito também para questionar se vocês estão a pensar em oferecer algum tipo de prenda relacionada com um dos investimentos. Se assim for, podem também deixar ficar aqui em baixo para podermos aqui partilhar ideias para oferecer neste Natal. Espero que tenham gostado deste vídeo. E se gostaram, vou-vos pedir por favor que deixem ficar o vosso gosto para apoiar. Já sabem, eu encontro-vos no próximo.